José Pereira afastou-se de Alexandre Ferreira e o motivo é a família Aveiro, que segundo o Correio da Manhã por O, não gosta da jovem. O namoro de José Pereira com Alexandre Ferreira nunca foi aceito pela família Aveiro. O clã revoltou-se contra o ex-marido de Cátia, sobretudo depois de surgirem rumores que Alexandre estaria grávida. Agora o empresário escolheu manter a ligação a Cristiano Ronaldo e afastar-se da jovem. Fonte Próxima relatou ao Correio da Manhã que ninguém da família Aveiro gosta de Alexandre e assim que José Pereira percebeu que poderia perder algumas regalias, decidiu afastar-se da jovem. Até porque o ex-marido de Cátia vive há alguns anos numa vivenda na moita que pertence a Cristiano Ronaldo. Alexandre Ferreira, que vivia com José, já abandonou a vivenda e refugia-se agora no Norte. Bom, Zulmira, se calhar começamos por ti. Achas que realmente este afastamento, esta separação, tem a ver com o facto de Dolores Aveiro não gostar de Alexandre? A minha opinião, na minha opinião, acho que sim. Influenciou? Influenciou-a bastante. Sou dona Dolores e é matriarca da família e quer queiramos, quer não, José Pereira tem uma relação quase umbilical com aquela família. Portanto, ainda por cima com uma Alexandra, penso que não deve ter sido fácil. Bom, Sandro, nós que há dias dizíamos que a Alexandra até era capaz de estar grávida de José Pereira, afinal, não me parece que nada foi à vente, não é? Sim, nós já tínhamos abordado este assunto aqui na tertúlia do Flash Vidas. Na altura, especulava-se sobre o facto de Dolores Aveiro não ser muito a favor deste namoro, embora, na minha opinião, sinceramente, acho que Dolores Aveiro, nem ninguém do clã Aveiro tem algo a ver com a vida privada de José Pereira. Mas nós sabemos perfeitamente que o José Pereira é uma pessoa que, para além de ter ainda uma relação afetiva muito forte, sobretudo com Cristiano Ronaldo, é uma pessoa que mantém negócios com o Cristiano Ronaldo. E tal como a Zulmira dizia bem, eu também acho que houve aqui alguma pressão, entre aspas, por parte da família Aveiro para que José Pereira se desvinculasse desta relação. Eu recordo que a Alexandra e o José estavam a viver na mesma casa, na Moita, portanto, uma propriedade que julgueu ainda pertence à Cátia Aveiro, e a Alexandra já não está a viver nessa casa. Está no Norte, no Porto, eles estão definitivamente separados e, sem dúvida, acho que houve aqui uma certa influência por parte do clã Aveiro para que se verificasse esta separação. E se assim foi, João Malheiro, concordas? Achas que alguém se deve separar da pessoa que gosta por influência familiar? Não, isso acho que não. Agora, eu não conheço a pessoa em causa e, portanto, tudo aquilo que eu possa dizer é uma tentativa de aproximação à verdade, à realidade e aos factos. Uma vez que já se ventilava, digamos, uma certa animosidade da família Aveiro para com a namorada, como é que ela se chama? A Alexandra. A Alexandra. Eu penso que sim, tal como disse a Zulmira, tal como disse o Sandro, dá-me a ideia que terá havido alguma influência. Agora, em tese, eu tenho que dizer, que não me parece curial, que alguém, enfim, cuja relação terminou, alguém que até tem, que é o caso da Cátia, não é? Ou uma outra relação, ou pelo menos... Alegadamente. Alegadamente, não é? Exato. Não pode condicionar o ex-marido, não vai ficar toda a vida sem ter um relacionamento, só porque tem dois filhos em comum e porque o colhado se chama Cristiano Ronaldo, não é? Isto com todo o carinho, pelo Cristiano Ronaldo, eu sou daqueles que têm muito carinho por ele. Por isso, isto é válido para esta família, como é valido para outra família qualquer. Quer dizer, se você tem direito a ter a sua vida sentimental, não é? Uma vez que os relacionamentos terminam, é, portanto, refazer as suas vidas. Agora, dá-me a dizer que sei que terá a vida que há alguma coisa. Sim, e as mães têm sempre um... Eu própria tenho um filho, claro que não me meto nas relações dele. Mas há aquelas meninas... Você fez uma menina sobre... Exatamente, isso é inevitável. Então, e o que é que nós nunca questionámos? O que é que Alexandra terá para realmente não agradar Dolores Aveiro, assim, do teu ponto de vista? Tu que tens o filho, lá está. O que é que... Talvez... Não, não conheço, não conheço. Talvez o lado mediático dela, que é um lado mediático que pode, eventualmente, não agravar ao clã. E, sobretudo, os reality shows, etc. Mas, deixa-me para bem, mas aqui deixa-me interromper. Pelos reality shows, vamos devagar, porque a Cátia participou no reality show em Espanha. Sim, claro. Quer dizer, portanto, por aí não, por favor. É que podiam dizer que era isso. É evidente... A miúda da Casa dos Segredos, ou dos mesmos, digo, Brada, ou não, não. Mas quer caras, quer não, taco no caso com isso, João. Está bem, mas a Cátia também participou. Sim, é evidente que um de nós pode aferir sobre o que levou a Dolores a não gostar da Alexandra. Mas aquilo que parece mais óbvio, aquilo que ressalta à vista de todos, é, de facto, esta participação da Alexandra no reality show, que expôs completamente toda a sua vida. Talvez isso. Foi conhecido o seu passado. Quer dizer, não tanto ainda para... Exato, com o Ricardo, mais ligado à noite, uma rebriga... Dito de outra forma, então. Vários relacionamentos, etc. E procurando eu também... Dito de outra forma, não tanto a participação dela, Alexandra, no reality show, mas mais o conteúdo da participação. Exato, exato, e todo o passado dela que veio ao baile, ninguém a conhecia, e o mundo, o Portugal inteiro, a conheceu ao contrário da casa. Exato, nós vamos com certeza voltar a falar sobre este assunto, mas agora vamos...